Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Esta hora brilhou e esplendente. Afastou toda nuvem da cruz. Despojando das trevas o mundo. Restitui as nações nova luz. Nesta hora Jesus ressuscita. Dos sepulcros que haviam morrido. E a morte vencendo eles saem. Com um novo espírito infundido. Temos fé nessa aurora dos tempos. Nas cadeias da morte libertos. E nas graças da vida que jogam. Como fonte a correr nos desertos. Glória a vós que vencestes a morte. E no céu como Pai sumo bem. Refugido na glória do Espírito. Reinais hoje nos séculos. Amém. Aleluia. 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 Tratastes com bondade o vosso servo. Como havíeis prometido, ó Senhor. dai-me bom senso, retidão, sabedoria pois tenho fé nos vossos santos mandamentos antes de ser por vós provado eu me perderá mas agora sigo firme em vossa lei porque sois bom e realizais somente o bem ensinai-me a fazer vossa vontade forjam calúnias contra mim os orgulhosos mas de todo coração vos sou fiel seus corações são insensíveis como pedra mas eu encontro em vossa lei minhas delícias para mim foi muito bom ser humilhado porque assim eu aprendi vossa vontade a lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata demos glória a Deus Pai onipotente e ao seu filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos Amém Amém Tende pena e compaixão de mim, ó Deus pois há tantos que me calcam sob os pés e agressores me oprimem todo dia meus inimigos de contigo me especiam são numerosos os que lutam contra mim quando medo me invadir, ó Deus Altíssimo Porei em vós a minha inteira confiança confio em Deus e louvarei sua promessa é no Senhor que eu confio e nada temo que poderia contra mim um ser mortal eles falam contra mim o dia inteiro eles desejam para mim somente o mal armam ciladas e me espreitam reunidos seguem meus passos perseguindo a minha vida no meu exílio registrastes cada passo em vosso outro e recolhestes cada lágrima e anotastes tudo isso em vosso livro meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invocar tenho certeza o Senhor está comigo confio em Deus e louvarei sua promessa é no Senhor que eu confio e nada temo que poderia contra mim um ser mortal devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz e vos oferto um sacrifício de louvor porque da morte arrancastes minha vida e não deixastes os meus pés escorregarem para que eu ande na presença do Senhor na presença do Senhor, na luz da vida glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre, amém piedade, Senhor, piedade pois em vós se abriga a minha alma de vossas asas a sombra me achegou até que passe a tormenta, Senhor lanço um grito ao Senhor, Deus Altíssimo a este Deus que me dá todo o bem que me envia o céu sua ajuda e confunda os meus opressores Deus me envia sua graça e verdade eu me encontro em meio a leões que famintos devoram os homens os seus dentes são lanças e flechas suas línguas espadas cortantes e levai-vos, ó Deus, sobre os céus vossa glória refúgia na terra prepararam um laço a meus pés e assim oprimiram minha alma uma cova me abriram a frente mas na mesma acabaram caindo meu coração está pronto, meu Deus está pronto, meu coração vou cantar e tocar para vós desperta minha alma desperta despertem a harpa e a lira eu irei acordar a aurora vou louvar-vos, Senhor, entre os povos dar-vos graças por entre as nações vosso amor é mais alto que os céus mais que as nuvens a vossa verdade elevai-vos, ó Deus, sobre os céus vossa glória refúgia na terra glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém amém Demos graças ao Pai que nos tornou capazes de participar da luz que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. O Senhor fica aí conosco. Aleluia! Pois o dia já declina. Aleluia! Ó Deus, que fizestes o vosso povo participar da vossa redenção, concedei que nos alegremos constantemente com a ressurreição do Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.